Vai começar! Pode apostar! Cherry tá dodói! Está no ar! Galera, estamos de volta em mais episódios de Super Casal Craft com a Cherry um pouco dodói! Eeei! Galera, esse filme é a Cherry, tá bom? É eu! Vocês estão sabendo pelo gatinho e pelo Pikachu que nunca sai dela! Galera, a Cherry tá um pouco dodói, então talvez ela fique um pouco mais calada no episódio de hoje ou não, né? Sei! Eu não! Mas galera, no vídeo eu já estou de volta nessa coisa maravilhosa que é o Super Casal Craft! E se vocês curtem Super Casal Craft, serve o like! Serve o like, galera! Deixe o seu joinha aí pra apoiar o feedback do vídeo, que é muito importante! Vamos tentar pegar 40 mil joinhas! Bom, no último episódio, eu e a Cherry fizemos essa decoração maravilhinda! Aqui, a Aurora aqui, eu acho que é a Aurora! É, ela só fica mordendo! Olha só galera, a decoração de Natal, tanto da cidade quanto da nossa casa! Se você não viu, na descrição vai ter um linkzinho chamado episódio anterior! Você clica e vai estar lá, foi um episódio no canal da Cherry, ficou bem legal, mano! Tá muito bonitinho! Bom, primeira coisa que a gente vai fazer hoje, galera! Mô, a gente tem então um jeito de achar a Dona Wilda! É mesmo! O que acontece, pessoal? A Dona Wilda é casada com esse cara aqui, ó! Com o Henrique sem H! Aqui diz, olha! Married to Wilda! Ou seja, ele está casado com a Dona Wilda! Só que, você está presente porque ela está viva! Se ela tivesse morrido, ia dar que ele está solteiro! Então ela está em algum lugar! Só que, olha só, amor! Eu preciso saber se o Coringa, que é o filho dele, está vivo também! A gente precisa pegar alguma pessoa que tem filho, ó! Que é filho, ó! Esse aqui é filho, ó! Ele é casado com a Birch! Mas aqui embaixo está falando que o pai dela é azul! E a mãe chama Shona! Amor, a gente precisa achar azul ou Shona! É uma boba mesmo! Vou falar nada! Ó, é! Este me ajuda a achar um dos dois! Azul é o homem e a Shona é a mulher! Tá! Procurando! Esse aqui é o azul! Vamos ver! Não, aí! Tá vendo, pessoal? Ele não fala do filho dele aqui! Então quer dizer que pode ser que o Coringa também esteja vivo ainda, amor! Não! Pois é, galera! Eu não sei! Eu acho que vou dar uma procuradinha no Nether, porque... Eu acho que está todo mundo vivo, de algum jeito, bugado! Nether! O que você faz com medo, Cherry? Bora pro Nether! Bora pro Nether! Procurar eles! Vamos ver aqui! Ai, meu Deus! Não! Peludinho, volta! Peludinho? Peludinho está aqui no Nether! Pega ele aí, amor! De novo, não! Nem Peludinho entra! Põe na cabeça, amor! Põe na cabeça! Mano, ela não tem como ter fugido! Não é possível! Ela não está na sedona! Gente, cadê a mulher maravilha? Ela está viva! Deixa eu ver aqui embaixo! Não sei se ela desceu por aqui! Não, velho! Ela não está aqui! O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, amor! Tinha que ter jeito de a gente poder dar TP nos personagens, né? É! Mas é, não estou achando nada! O Peludinho volta, estranho! Mesmo com ele na sua cabeça? É, aí que não é louca mesmo! Tem que empurrar, então, né? É, eu estou fazendo isso, deixa ele não... Peraí, deixa eu tentar te ajudar, porque eu estou voando... É que parece que ele está pulando... É isso, foi, foi, já foi! Pode ir, pode voltar, amor! É, galera, não foi hoje que a gente achou os dois! Coringa! Ele provavelmente sequestrou a mãe dele e está colocando ela em cativeiro em algum lugar! E o que a gente vai fazer hoje, galera? Tem um mod que eu gosto muito chamado Extra Utilities! Basicamente, galera, ele adiciona alguns blocos, alguns itens que são muito bons, cara, para o dia a dia no Minecraft, ajuda a ser bem prático a sua experiência aqui no jogo! Então, eu gostaria de fazer algumas coisas aqui do Extra Utilities! A primeira coisa que eu quero fazer, galera, é um lixo! Um lixo para a gente poder jogar coisas fora que a gente não precisa, tá, amor? Tá! Então, a gente tem um Trash Can aqui, que ele é muito fácil de fazer! Com pedra refinada, cobblestone e apenas um baú! Então, a gente já... Que que foi? Fui tacada por uma estátua e ela me mandou para a lava! Ixi! Ixi! Tá, beleza! Temos o baú aqui, temos aqui umas cobblestone... Quantas... Quantas eu preciso refinadas? São três refinadas só, né? Você vê, ó! Um, dois, três! Beleza, pessoal! Pronto! Aí, agora a gente vem... Coloca assim o barulho desse... Desse alce, tá, miá? Alce? É um alce, né? Não, viado! Viadinho! Beleza! Tá! Temos lixo, amor! Onde eu posso botar o lixo da nossa casa? Na cozinha! Nossa, mas a gente vai ter que vir aqui na cozinha! Tem que colocar aqui na sala de coisas! Nossa! Mas é, amor! É mais prático! Então, põe aí! Só que tá bagunçando! Você se perguntou, então? Nossa senhora, deixa eu ver, ó! A gente põe aqui, ó! O item e tchau, ó! Muito prático! Tchau! Eu acho que eu vou botar o viado aqui, pra parar de fazer barulho, amor! Não! É que eu tô do... Era um preto, mas... Bom, ó! Próximo item! Esse item, acho que a Cherry vai gostar! Chama-se Trading Post! O Trading Post, galera, ele é um pouquinho caro, mas ele é bem interessante! O que que acontece, galera? A gente coloca ele no chão, e ele vai mostrar todas as trocas de todos os villagers no raio de 32 blocos! Muito eficiente! Então, vamos lá, pessoal! Será que eu tenho esmeraldas o suficiente? Nossa, preciso de mais duas, amor! Preciso trocar com algum aldeão, alguém que tenha... Eita! Troca as boas! Além de que o aldeão dá troca de carvão, velho! Vamos descobrir aqui, galera! Essa mulher aqui troca trigo! Então, fica aqui, moça! Os filhos dela não estão deixando ela sair de casa, galera! Olha que doidura! Sai daqui, fia! Ah, não tem como chamar! Fala o mim, fala o mim! Vem cá! Criancinha! Cadê a criancinha? Cadê ela? Ela é muito pequena! Tá, pode sair agora, beleza! Tá, então vamos pra nossa plantação! Eu vou aumentar um pouco minha velocidade! Só pra ficar mais fácil da gente se locomover! E aí? Ixi, não tem quase nada aqui, mo! De trigo! Eu tenho seis trigos! Seis e a gente precisa de vinte trigos! Me dá aqui, mo! O trigo! Já serve seis, já ajuda! Beleza! Ai, fechou na minha cara! Aqui tem trigo? Tem boni mil! Boni mil serve! Beleza! Então vamos lá! Quarenta trigos aqui! Sério? Não, tô demorando! Já guardo! É, você não olha! Nos trem! Nossa senhora! Tá mal-humorada! Cadê, mo? Os trigos? Eu joguei aí! O que você jogou? Em você! Cadê? Ali! Obrigado! Agora a gente vai pra casa da dona e troca com ela! Vamos lá! Vamos trocar aqui! Trade! Aqui ó! A gente vai conseguir duas esmeraldas com ela! Que é exatamente o que a gente precisa! Galera! Nove esmeraldas! Aí agora... A gente tem que fazer um bloco com isso! Vamos lá! Ó! Blocos! Ok! Aí agora a gente tem que fazer uma Jukebox! Que é basicamente um Diamond! Um Diamond in the Sky! E muita madeira! Opa! Beleza! Aqui ó! Põe aqui! Pó! 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 Beleza! Jukebox feito! Agora é só fazer isso! Isso! E isso! Mozão! Vem ver que legal que é esse negócio! Tô aqui! Tem uma galinha morrendo! Aí eu sei! Mô! Não! O que você tá fazendo? Mô! Nossa casa já tá cheia de galinha! É! Depois eu vou matar ela! Ah! Cherry! Aqui ó! Vem cá ó! Olha que legal! Clica aqui pra você ver! Olha! É muito... Olha esse negócio de doce! Aqui ó! Tem um cara que troca carvão! Aí! Ah! Já vai direto pra ele! Aí se eu quiser farmar ó! Olha aí galera! Que legal! Eu não sei nem até o cara! Achei doido! Nossa! Muito bom! Nossa! Esse aqui é excelente! Tô doido! A maior... Ó! A gente pode... Aqui ó! Vou dar um presente pra Cherry! Porque eu não tenho muita coisa pra... Tá! Eu vou aqui... Dá um remédio pra Cherry! Toma mão! Um presente pra você! Cadê você? Tô aqui nos galinhas! Quais? Na nossa casa que você tacou? Não! Aqui irmão! Um presente pra você! Uma picareta de doce! Oba! Não é! Como eu disse! Os aldeões trocam muitos itens por doce! Mô! Quer ver ó! Se a gente trazer pra cá agora ó! Vamos trazer ele pro outro lado da vila ó! Galera! Vamos trazer pro lado de cá agora! Vamos ver como é que vai ser ó! Muda um pouco! Olha! Tem um cara vendendo um olho do Ender por outro Esmeraldas! É! Mas acho que as trocas são mais ou menos isso mesmo pessoal! Porque como é 32 blocos! Ele provavelmente consegue pegar todo mundo na vila praticamente! Então é de boa! É bom! É porque fica eficiente né! A próxima vai ser a Golden Bag galera! A Golden Bag ela também é... Ela é um pouco cara! Mas ela é boa! Olha só! O que a gente precisa? A gente precisa de ouros! Um diamante! E é o seguinte galera! Vamos lá ó! A gente põe aqui! Faz um bloco de ouro! Que vale mais do que dinheiro! Aí agora a gente vem e coloca... Um baú e lã! Tá! Faz um baú aqui! Vou mostrar pra vocês já já o que que ele faz! Baú! E agora lãs! Lã tá lá embaixo galera! Tá lá na sala dos super heróis! Então! Vamos descer aqui para os super heróis! Cara tem uns itens aqui que eu acho que realmente o Minecraft poderia adicionar tipo... A lata de lixo! Eu acho muito válida! Gostaria aqui! Beleza! Põe aqui! 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 E aqui! Beleza! O Golden Bag é basicamente o seguinte galera! É um baú portátil! Eu abri aquele baú ali não era pra acontecer isso não! Aí ó! É um baú grande! Eu acho que se eu não me engano é igual um baú de madeira duplo! Quer ver ó! Aqui ó! Baú normal duplo! É! É a mesma quantidade galera! Agora eu vou fazer um pra Cherry! Agora o melhor de tudo! Cherry! Você já imaginou ter uma tesoura que ela corta tudo? Não! Como meio que uma ferramenta universal! Pois é! Eu vou fazer ela hoje! Pra isso a gente vai precisar de dois Sunstables em Goste! Aquele que explode! Maravilha! E dois blocos de... Angel Blocks! Vamos lá! Galera! A gente vai precisar de ouro que já tá aqui com a gente! Obsidiano! Então nós vamos precisar de um pouquinho de obsidiana também! Eita! Mano! Esse... Esse bicho fazendo barulho! Beleza! Nós vamos precisar de pena! Amor! As penas de galinha que você matou! Tá por aqui? Será? Tá no baú de drops! Ah! Qual que é o baú de drops? É o que tem em vários drops! Achei! Obrigado! Vai dar certinho! Beleza! Tá! Aí agora a gente vem e faz o Angel Block! Beleza! Vamos lá! Nossa galera! A gente tem que acertar de primeira! Porque não tem o suficiente pra... Ai meu Deus! Será que a gente vai conseguir? Um, dois! Beleza! Como é que faz um stable ingote mesmo? Um stable ingote! Tá! Diamante, ferro e o xigil! Olha! Tinha uma comida pro senhor! Onde, amor? Tá aí! Onde? Ah! Peguei! Bacon! Isso é tão errado! Obrigado, amorzão! Mas é muito errado! Tá! Eu tô perdendo o foco porque eu tô com medo! Amor, nosso diamante tá acabando! Porque eu tô fazendo gadgets! Ai, que ai, ai! Por que que o meu negócio não tá... Tá comendo... Não tá comendo minhas wood plants! Eu não tô entendendo! Enfim, galera! Eu vou fazer uma crafting table longe daqui! Porque cê sabe, né? Eu não quero correr o risco! Pula aqui! Ai! Pula! E vou dar o fora! Vamos pra bem longe! Pra não ter perigo! Tá! Ok! A gente vai ver aqui! Tem que deixar tudo pronto já, galera! Ó! Vou fazer crafting table com esse negócio aqui! Vamos lá, ó! Pera aí, ó! Tira isso daqui! Vamos sair disso! 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 Tá! Tem que lembrar o crafting desse trem! Tá! Angel blocks na diagonal! Tá! Ai, meu Deus! Pera! Aqui! É! Ai, mano! Eu fico sempre nervoso, galera! Um, dois! Um, dois! Ai, meu Deus! Um, dois! Beleza! Aqui! Tira! Tira! Põe aqui! Aqui! Pã! Pã! Tesoura! Peguei! Boa! O que que a precision shares faz, galera? Ela é meio que uma ferramenta universal! Então, por exemplo! Se eu tiver essa árvore aqui, ó! Eu quero cortar essa árvore! Se eu clicar shift, que é o sneak com o botão direito, eu instantaneamente, sem demorar, sem delay nenhum, eu pego o bloco! E ele serve a mesma coisa com uma terra, com uma pedra e por aí vai! Entendeu? Então, ele é bem eficiente! Só que, ele tem um defeito que ele tem um delay de um minuto, um segundo, pessoal, entre cada bloco! Então, ele perde um pouco de eficiência! Mas, se a gente encantar ele, pode ser que fique o treino emboladão! Fique muito bom! A gente perde esse delay de um segundo, então vira uma ferramenta muito eficiente mesmo! Ainda mais se tiver, se vier com um... eficiência, um unbreaking e tudo mais! Eu encantei as nossas tesouras, mas, infelizmente, eu consegui unbreaking 3! Tudo bem! Depois eu coloco um livro com sharpness... Sharpness não, né? Eficiência, no caso! Pra gente conseguir ter mais... Fazer essa tesoura ser uma ferramenta universal e que a gente consegue minerar qualquer coisa, cortar qualquer coisa, escavar qualquer coisa com ela, beleza? Bom, eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera! Porque você é com um pilar na cabeça, Cherry! Ah, bonitinho! Você tá engraçado, tá pesado, não, amor? Não, tá de boa! Eu sou forte! Hum, nossa, ela é o Homem-Aranha, gente! Mas, nós vamos ficar por aqui no vídeo de hoje, galera! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês curtiram, não esqueçam de só levar de like esse vídeo! Alguma ideia, alguma sugestão, o que vocês gostaram de ver na série! É muito importante que vocês deixem seu like aí! E também deixem os comentários o que vocês gostaram de ver! Até a próxima! Falou-se e foi! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!